Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! A expressão idiomática de hoje é a drop in the ocean. A drop in the ocean, que na tradução literal seria uma gota no oceano, é uma expressão usada quando queremos dizer que algo é tão pequeno que não fará diferença nenhuma. Então veja a expressão nesses exemplos. Our government sent a thousand tons of food, but that was just a drop in the ocean compared to what was needed. Então o nosso governo enviou milhares de toneladas de comida, mas foi uma quantidade muito pequena para o que era necessário. I know twenty dollars is just a drop in the ocean, but if everyone gave that much, it would make a big difference. Eu sei que 20 dólares é apenas uma gota no oceano, mas se todo mundo doar essa quantidade, faria uma grande diferença. Essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!